MÚSICA VOLTA Olha só VOLTA Tornilha o pescoço VOLTA 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 Pes na perna se até bota o gancho Se até bota o gancho joga pra lá Ganchão, Vildir VOLTA Dá vantagem pra ela Vai contra o lado! Vai contra o lado! Vai contra o lado! Calma, calma! Calma, calma, calma Não perde o lado, não perde, não perde Calma Calma, calma Vai acabar aí, Taiana Vai acabar aí Vamos sair daí Vamos sair daí Vamos sair daí Vamos girar É só botar o peso no braço Bota o peso no braço Vai acabar